E aí galera, com mais um vídeo aqui, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, trago aqui para vocês as principais lives para esta quarta-feira dia 26, acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários qual o nome do artista, é pra todo mundo ficar sabendo, trago aqui para vocês as lives de hoje também, shows presenciais para esta quarta-feira, sem mais ser longa, vamos para o vídeo, e hoje tem live, live do podcast, a partir de galera das 18 horas, a live do podcast com o convidado Guilherme Boulos, você não pode perder, claro vou deixar o link aí na descrição, rola no Instagram, as 18 horas a live do podcast, e às 19 horas rola a super live do Podpá, galera no Youtube, a partir das 19 horas com o convidado de hoje, o convidado de hoje do Podpá é o Lucas Carlos, você não pode perder também, esta super live com o Lucas Carlos no Podpá, a partir das 19 horas no Youtube, claro vou deixar o link aí na descrição, lembrando também que hoje rola uma super live, live numa plataforma aí, é Zoom TV, a partir das 19 horas com o Diarra Sali também, é a convidado especial, Cora, você claro não pode perder, vou deixar o link aqui na descrição, uma super live show que rola a partir das 19 horas, plataformas aí da Zoom TV, então isso galera são os principais lives de hoje quarta-feira, confira agora alguns shows presenciais e hoje tem show, show confirmado, o evento aí confirmado em Itabaiana, Sergipe, um super show aí com unha pintada galera e também Luanzinho Moraes e ainda Devinho Novaes e muito mais, a galera não pode perder, esse super show aí 100% confirmado galera pra esta quarta-feira em Itabaiana, Sergipe, em praça e eventos, galera não pode perder esse super show, comenta aí embaixo que vai curtir esse super evento, sendo isso galera são os principais lives de hoje, falei também alguns shows presenciais confirmados pra hoje, quarta-feira dia 26, acha que gostou alguma live? Deixa aí nos comentários que é pra todo mundo ficar sabendo, até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau, tchau.